Galerinha, hoje em dia, como é que você faz pra ganhar um dinheiro rápido mesmo, literalmente assim, rápido? Muita gente fala, não, dinheiro rápido não existe, existe, cara, dinheiro rápido existe sim. Olá, galerinha, beleza? Pessoal, vocês viram ontem, mano, eu fui lá soltar a pipa no finalzinho da tarde, daí o Pedro tava soltando a pipa, ele soltou a pipa, foi embora, perdeu a pipa, que não vem amarrada no carretel, né? Aí perdeu a pipa, eu ergui a pipa no máximo, peguei, amarrei num galinho de árvore, falei, vou deixar aqui a pipa voando, né? Tavam vendo forte, a pipa ficou voando, eu fui embora, a pipa ficou voando. Depois de, pô, umas sete horas depois, mano, eu fui lá, ele deu uma olhadinha assim, falei assim, Pedro, falei pra turma lá, Pedro e pra Karina, falei, vamos lá ver se a pipa tá lá, né? Falei brincando, né? Ele ainda passou lá, ele falou, ó, tem uma linha aqui, ó. Ele ainda começou a puxar, 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 puxar. Tava com força ainda, daí começou a puxar, 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 daí eu falei pra Karina, falei, nossa, deve ter alguma coisa, deve ter enroscado numa árvore, né? Porque eu não tava enxergando nada, tá tudo preto. Daí, a Karina segurou a linha e falei, ah, vou andar com o carro e ver aí o que vai acontecer. Ainda andou, ainda não viu a pipa voandinha assim, ó. Falei, nossa, a pipa ficou viva mesmo, cara, que maneiro, mano. Mas, é, galerinha, brincadeiras à parte, é, a gente gosta de se divertir um pouquinho, também não adianta a gente só trabalhar, galerinha, porque a vida não foi feita só pra trabalhar, foi feita pra se divertir. O trabalho, ele é um meio pra você conseguir dinheiro, que também é um meio pra você conseguir liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica pra você ir onde você quiser. Você entendeu? Então, vamos que vamos. Hoje, domingão, vamos estourar de vender. Galerinha, hoje em dia, como é que você faz pra ganhar um dinheiro rápido mesmo, literalmente, sim, rápido? É, muita gente fala, não, dinheiro rápido não existe. Existe, cara, dinheiro rápido existe sim, mas não dinheiro fácil, não dinheiro esbanjar a grana mesmo, não, isso daí já é meio complicado. Se existe, eu não tô sabendo. Eu sei que existe você ganhar dinheiro rápido, porque em menos de um mês eu já ganhava mais de dois mil reais, cara. Sinceramente, eu já falei isso pra vocês, né, pessoal? Eu vou falar aqui de novo, cara. Você quer ganhar dinheiro, cara? Usa os recursos que você tem com o menor gasto possível, cara. Com o menor gasto possível que você tem. Arrisca, não tenha medo de ouvir um não, não tenha medo de dizer que você é um brechó. Todo mundo sabe. Eu montei minha loja na garagem. Quando eu montei a loja na garagem, me chamavam de brechó. Só que o que eu tinha? Eu me impulsionava no Face. E o que aconteceu? Eu vendia a maioria das lojas e vendia na minha garagem, mesmo sendo chamado de brechó. Galerinha, já começamos bem aqui na casa dos jeans hoje, hein, pessoal? Ó a camerinha ali, ó. Ficou de olho aqui por dentro. A gente já vendeu duas calças femininas. Não, mento. Quatro calças femininas por 180 reais. E duas estavam na promoção. E duas saíram pelo valorzinho normal. E acho que acabou de chegar mais cliente, galerinha. Hoje a gente vai detonar aqui. Vamos vender pra caramba. Vou mostrar pra vocês que a gente vai arrebentar. Fechou? Tamo junto. Valeu. Galerinha, acabamos de vender mais uma calça masculina aqui, ó. O cara levou R$59,90. Falando nisso, tem que marcar lá, senão eu acabo esquecendo, galerinha. Então, como eu falo pra vocês, pessoal, domingão é bom que a galera tá tudo em casa. Tá tudo na casa, tipo assim, vou dar uma descansada. Putz, vou dar uma saídinha, vou fazer alguma coisa, pá. E acaba levando, cara. Então, mano, a melhor coisa é você trabalhar os domingos, cara. Se você puder ter um negócio que abra todo dia, que atenda todo dia, mano. É a melhor coisa que você pode fazer, cara. Você vai ganhar muita grana. Galerinha, mais uma venda, duas calças plus size. Por isso que é bom trazer, mano. Você nunca perde vendas. Daí, se você tiver praticamente de tudo assim, pelo menos um pouquinho de calça, você não perde. Mano, ó a ventania. Dá um ligue pelos coqueirinhos ali, ó. Tá batendo aqui na loja, cara. Nem coloquei os maninguim pra fora, mano. Porque tá feia a coisa, ó. Tá ventando pra caramba, mano. Se eu botasse o maninguim pra fora, perigoso começar a chover. Aí, ó. Perigoso começar a chover. Daí eu acabo me... Eu tendo que sair correndo pra pegar os maniquim. Daí ferrou, eu tô sozinho aqui hoje. Ih, galerinha, já começou a chover, mano. Começou a pingar. Vou tirar os maniquim antes que comece a chover, galerinha. Já volto aí pra vocês, hein. Galera, tamo detonando, hein. Vendi um macacão. Macacão não, uma jaquetona, né. Um jaquetão preto que tava aqui já fazia um bom tempinho, galerinha. Galera, a parte boa de roupa é isso. Que não estraga, né. Querendo ou não, roupa não estraga. E tá começando a chover. Roupa, ela não estraga. Então, você pode descer. Esse macacão já tá aqui faz... Sete meses já, cara. Pra ser sincero. E hoje vendeu. Você entendeu? Vendeu normal. Começou, chegou o frio. Vendeu. Cara, sempre vai ter público. E a parte boa de roupa é que, assim, não estraga. Então, o tempo que ficar lá, cara, não é... Não é peça parada. Não é isso, cara. É uma peça que uma hora ela vai vender. Então, não é dinheiro perdido, entendeu? Porque se você quiser vender mais rápido, você faz uma liquidaçãozinha e vende na hora. Ó, a gente fez liquidação aqui. As peças já tem tudo pro saco, já. Então, é muito simples, cara. Trabalhar com roupa é muito bom, cara. Porque, assim... Uma pessoa pode levar praticamente seu estoque inteiro. Levar, tipo, mil reais. Só essa compra aqui dá duzentos. Aí, galerinha. Acabamos de fazer o vídeo. Tô encostando a loja um pouco aqui. Caramba, eu não consigo fechar com essa mão, mano. Carreira. O vídeo até virou, cara. Ó, tô fechando a loja um pouco aqui. Porque eu vou comer alguma coisa e daqui a pouco tô de volta também, mano. Quando tava chovendo, galera. Tomara que não esteja chovendo mais, mano. Vamos ver aqui. Ah, não tá, mano. Vamos passar por baixo. Ai, tomara que não bata minhas costas que dói pra caramba, mano. Cara, vamos comer alguma coisa. Daqui a pouco a gente tá de volta e tá garoando ainda, galerinha. E a gente tem o vídeo hoje. A P.O. Loja. Qual que você escolheria, mano? Acho que você comentou no outro vídeo. Se você não comentou e tá nesse vídeo aqui, mano, volta pra trás lá e comenta. Você teria um apartamento ou você teria uma loja? Qual que você escolheria, cara? Ó a lojinha aqui, ó. Eu não vou dar spoiler. Mas escolhe, fala lá qual que você escolheria e por quê. Fechou? Eu já volto aí com vocês aí também. Agora bora comer. Pra ganhar um pouquinho mais de dinheiro à tarde que tem cliente vindo aí. Galerinha. Mais uma vendinha. Feito com sucesso, galerinha. O carro que tava ali que eu mostrei aqui, ó. É um Renault. Um Renaultzinho, né? Pegou com a gente 272 pra revenda. Então mais uma venda aí. 300 tá na conta já. Ó, por isso que vale muito a pena você trabalhar domingo, galera. É, você não perde, cara. E tem gente que fala assim, ó. Fala, mandaram a minha assim. É, mas você trabalha domingo? Você vai aproveitar o dinheiro quando? Quando você estiver no túmulo? Sabe quando que eu vou aproveitar o dinheiro? Hoje, amanhã, depois, dia depois. Cara, eu trabalho todo dia? Trabalho, mano. Trabalho mesmo. Eu não tô nem aí de falar porque eu trabalho e porque eu gosto do que eu faço. Pra mim isso aqui é hobby. Você entendeu? Pra mim isso aqui é brincadeira de criança pra brincar. Você fica brincando, você se diverte. Você conversa, você cria novas amizades, cara. É isso que eu faço. E pra mim é isso, velho. E não é... Ah, você vai aproveitar o dinheiro quando você estiver no túmulo. Não, velho. Você aproveita o seu dinheiro na sua caminhada, na sua jornada que você tá tendo hoje. Se você não faz isso, cara, tem algo de errado. Você entendeu? Você aproveita enquanto você tá trabalhando. Você tá ganhando. Você tá fazendo. Você tem que ter trabalho. Você tem que trabalhar pra ter mais liberdade de tempo. Não trabalhar pra trabalhar mais. Você entendeu? Você trabalha pra ter mais dinheiro e mais tempo. É esse o resultado do trabalho, meu irmão. Não trabalhar pra trabalhar mais e não ter mais tempo e muito menos dinheiro. Você entendeu? Então fica a dica aí pra quem falou que... Vou aproveitar só quando estiver no túmulo. É, galerinha. Mais uma venda realizada. Vem um cara aí que ele já tinha comprado com a gente. Ainda na época que ele veio. Que tinha acabado de, tipo, de sair do Covid. Ele tinha saído. O cara tava malzão. Ele falou que tinha até engordado. Que tinha ficado só em casa, pá. Daí ele comprou uma calça. Porém, ele ficou... Já faz mais de 60 dias. E a calça, tipo... Ele nem usou a calça. Tava parada a calça, tudo. Falei pra ele, mano. Que não serviu mais a calça pra ele. Usou. Ele experimentou. Deu certo. Guarda a roupa. Ficou parada. Engordou. Daí parou de servir a calça. Daí quando parou de servir a calça. Daí ele não conseguiu usar mais. E a calça tá nova. Eu falei, mano. Traz aí que a gente troca. Vai, vai. Manda bala. Cara, às vezes... Mesmo que a calça esteja um pouco ruim. O cara, vamos comprar duas calças aqui. Só pra consultar. Mesmo que a calça... Tipo... Pô, posso... Sei lá, mano. Às vezes não usou mesmo. Usou. Sei lá, cara. Mas eu vou trocar pro cara. Porque o cara comprou aqui. O cara é gente boa. Às vezes vale você perder uma pecinha. Pra você ganhar o cliente. Do que perder o cliente. Nunca mais o cara comprar calça. Sendo que uma pessoa aqui, cara. O ticket médio dessa pessoa. Pelo menos. É de um ano comprando calça com a gente. Pelo menos. É de 15 a 25 calças. Imagina, cara. Eu vou perder. De ganhar 25 calças por causa de uma peça. Nem a pau, né, velho. Então vamos que vamos, mano. Mais uma venda vendida. Mais uma venda vendida. Mais uma peça vendida. Tô me estourando aqui na loja. Vamos que vamos. Vou marcar aqui. Senão depois eu esqueço, hein. Tô me estourando hoje, hein, pessoal. Já batei um milhão, hein. Já batei um milhão. Galera, quando der, assista o podcast desse cara aqui, ó. Pedrinho Matador, velho. O cara é... É zica mesmo. O cara não tem medo de falar que matou. Até o pai dele comiu o coração. É, cara. Mas, galerinha, vamos mudar de assunto aqui, ó. Tá escurecendo na loja. Daqui a pouco já tá na hora de eu ir embora. Talvez eu vá embora mais cedo, porque, ó. Tá até chovendo, garoando aqui. Tem uma peça caída aqui, mano. Ó, louco, vai molhar. Ó. Tá até garoando já. Acho que eu vou fechar um pouco mais cedo hoje. E agora acho que ninguém mais vem, né. Agora esses horários assim. Bem que a gente nunca pode falar nunca, né, cara. Porque você já sabe, mano. Do nada, brota a gente aí na loja e pode levar 8 centavos. Já falei isso pra vocês. Quer ganhar dinheiro, cara? Monta vários negócios pra você ter. Entendeu? Quanto mais fontes de renda você tiver, cara, mais fácil você comprar seu carro novo, sua casa nova. Ou o que você quiser na sua vida, meu irmão. Beleza? E aí, galerinha. Tô me encerrando no expediente aqui hoje. Vamos embora. Não consigo abaixar porque eu tô muito aguentando na mão. Vamos embora. Chega por hoje. Olha lá a loja lá. Vamos dar uma descansada. Ganhar dinheiro é bom, mas ainda tem que dar uma saída hoje pra aproveitar meu dinheiro. Pra quem fala que eu não aproveito meu dinheiro, tá aí, ó. Aproveita na hora certa, cara. A gente aproveita toda a caminhada. Você entendeu? Então, vamos que vamos. E amanhã tamo aí de novo já cedinho com a galerinha. Olha a loja como fica bonita de noite.